Tela em branco, no centro escrito Venevision, um pingente com pedra verde passa pela palavra, apresenta. Folhas verdes voam sobrepondo as fotos de Irene Edia e de Luiz Jerônimo Abreu. Sequência de fotos, na transição e efeito de chamuscado as queimam. Mimi Lazo, Jorge Reges, Dora Mazone. Marta Antonieta Duque, Juliette Lima, Cristóvão Lander, Jean Carlos Simancas e Maria Ângel Ruiz, como Marina Lozano. Sobre céu azul e vegetação, escrita em dourado, coração esmeralda. Ao lado, o pingente de coração com pedra verde. O que você está fazendo, Frederico? Nada, protegendo ela dela mesma. Meu Deus, o oxigênio está fora do lugar. Ela queria tirar tudo, queria arrancar, e eu estava ajudando ela, sustentando a cabeça dela porque queria tirar o oxigênio. O que foi? Calma, Vanessa, calma. O que você quer? Está acontecendo. Doutor, por favor, ajuda. Doutor, ela queria arrancar o oxigênio. O médico e a enfermeira ajudam Vanessa. Doutor, essa paciente está cianótica. O que ela tem, doutor? A pressão está muito alta. A enfermeira, aplique um sedativo nela. É, cedem ela. A hemorragia pode piorar. Hemorragia? Como assim? Não me disseram nada sobre hemorragia. Quem é o senhor? João André Montalvo, o pai do filho que ela está esperando. Fica calma, Vanessa. Estou prevenindo você para que esteja preparado para qualquer coisa. Encara o médico. Mas o que ela tem, doutor? Por favor, me diga. O que ela tem? O que tem a minha Vanessinha? A minha preocupação é que se a hemorragia não parar, ela pode perder o filho. João André acaricia o rosto de Vanessa. Marcelo Pensativo, segurando o celular. Recordação. Com essas mesmas mãos, eu vou matá-la. Eu vou matar a quinta herdeira. A falsa filha do meu marido sofreu um acidente terrível de trânsito. Estamos quase herdando tudo. No quarto do hospital. Por favor, doutor, me diga uma coisa. A Vanessinha pode perder o filho dela? Você fala como se não fosse seu filho, Montalvo. Doutor, fala sobre hemorragia. É grave? Ela pode morrer? Claro, Montalvo. A Vanessinha sofreu um acidente muito grave e isso põe em perigo de morte. A ela e ao filho, não é, doutor? Felizmente, o quadro dela é estável. Segundo a ultrassonografia, o embrião está no lugar. Mas a hemorragia é o que preocupa. A hemorragia... O que isso quer dizer, doutor? Por Deus. Que o corpo tem que reagir. Por favor. Nós temos que esperar. O tempo vai dizer tudo. E agora vamos sair, por favor. Nós agradecemos se não demorarem, porque ela tem que descansar. Claro. Nós vamos sair. Entenderam, não é? Com licença. E não demorem. Claro, doutor. Frederica observa o médico e a enfermeira saírem. Aliviado, não é, Montalvo? Não, não se preocupe. Na minha frente, você não precisa fingir. Do que está falando, Frederica? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Se essa criança morrer, você não vai ter nenhum empecilho para o seu amor com a ecologista. Essa criança era um estorvo. Frederica, me faça um favor. Saia daqui. Eu quero ficar sozinha com a Vanessa. Mas pensando bem, se a criança nascer, não vai fazer nada mal você ser o pai do herdeiro, da fortuna, dos salva-terra. Ela retira as luvas o encarando. Sai do quarto. João André puxa a cadeira e senta-se ao lado de Vanessa inconsciente. Ele a observa e acaricia a cabeça dela. Ai, Vanessa. Resista, por favor, Vanessa. Resista, você tem que ser forte. Coloca a mão na barriga dela. Pelo seu filho. Pelo nosso filho. Ele a observa. Na recepção do hospital. O que tanto falava com a Vanessa, Frederica? Como ela está? Para mim, ela vai perder o bastardinho. Ah, não. Frederica, como você pode falar assim de um bebê? É a vida de uma criatura de Deus. Ai, chega, Hortência. Chega, chega. Olha, você pode me desculpar, mas eu acho que o melhor é sempre o que acontece. Se antes desse bebê nascer ele já era um problema... Ei, espera aí, Lorena. O que quer dizer? Um problema para quem? Você às vezes é tão cruel, Lorena. E tão calculista. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não sou tão hipócrita quanto vocês todos. Que Deus a perdoe, mocinha. Eu vou para a capela rezar. Me dá licença. Eu vou com você. Vamos rezar pela Vanessa e pelo bebê. Pede adeus por mim, Hortência. E que os dois apodreçam. Lá no inferno. Branca a encara. Desvia o olhar pensativa. No quarto do hospital, em pé, João André observa Vanessa inconsciente. Usando touca e máscara, ele torce as mãos. Perdão, Vanessa. Perdão, porque eu tenho sido um completo egoísta. Me perdoa se a minha atitude influenciou no seu estado de espírito. Eu sei que você bebeu. E isso não é bom para você, nem para o bebê que está esperando. João André desvia o olhar marejado. Nem para o bebê que nós estamos esperando. Também usando touca e máscara, Beatriz abre a porta. O que a Frederica disse não é verdade. Nem um pouco verdade. Eu não sinto nenhum alívio. Eu não quero que perca o bebê. De verdade, eu não quero. Nem um pouco. Eu, eu... Ultimamente eu tenho pensado em como vai ser, se ele vai parecer com você ou comigo. Eu penso no que... No que eu posso ensinar para ele. No que eu vou dizer para ele. Tomara que quando ele cresça, ele me veja e sinta o mesmo orgulho que eu sinto pelo meu pai. Eu penso essas coisas. Eu... Eu começo a imaginar. Beatriz observa com um olhar lacrimejante. E eu... Ele vira-se. Beatriz? Você veio? Desculpa, João André. Eu... Eu não vim aqui por você, mas pela Hélia. Fazer companhia. Ela é minha amiga. E bom, pelo bebê que está crescendo na barriga da Vanessa. Ele está em perigo. É... O bebê está em perigo. João André, pede a Deus. Pede com muita fé. E eu tenho certeza de que ele vai escutar as suas preces. Deus e o seu amor vão salvar esse bebê. Eu tenho certeza. Porque não tem escudo protetor maior do que o amor de um pai. Pega nas mãos de Beatriz. Se abraçam. No hospital. Obrigada. Nesse momento tão tenso e angustiante, eu queria dizer que fico muito feliz por você estar aqui comigo me fazendo companhia. Bom... Obrigada por vir, Luiz Davi. Olha, a Beatriz quase me trouxe. Há empurrões pra cá. Eu não sei porque ela veio pra cá. Pra quê? Pra encontrar com o João André? Ou com o imbecil do Eganha? Pra trazer mais recordações? É que esse não é o lugar dela. E também eu não deveria estar aqui. Ah, claro. Você veio cuidar da Beatriz. Não veio por mim. Ah, não, não, não. Não diz isso. Claro que eu tenho que estar com você nesse momento. Quer saber? As pessoas já estão suspeitando que estamos namorando. Claro. O nosso namoro falso é a única coisa que interessa a você. Ué, o que que houve? Olha, com certeza, de todos os meus irmãos, a Vanessa é aquela com quem eu tenho menos contato. Mas o que está acontecendo com ela é muito grave e eu me preocupo. Me preocupo demais. Então, o mínimo que você poderia fazer é ter um pouquinho de consideração. O quê? Você está dizendo que eu não tenho consideração? Eu? Por quê? Bom, porque eu não acho que esteja o momento de atuar, de brincar de namorados de mentira para fazer ciúme à Beatriz. Eu achei que você tinha vindo porque sentiu que devia estar comigo, me acompanhar. Eu achei que você se importasse, mesmo que fosse só um pouquinho. Luiz Davi a encara e Hélia vira o rosto. Céu ao anoitecer. Dia em Vale Bonito. Na casa de Lúcia, ela coloca pratos na mesa. Bom dia, madrinha linda. Madrinha linda. Madrinha linda. Você me fez passar uma noite ruim. Por que você foi ao hospital para se envolver outra vez com salvaterra? Madrinha, não fique brava. Era meu dever estar lá acompanhando a Hélia e até o João André. Rezando e os acalmando. A Vanessa está muito mal, madrinha. Ela está muito mal? Sim. E essa menina vai ficar pior ainda. Muito pior quando ela vir você agarrada ao pai do coitadinho que ela carrega na barriga. Por favor, Beatriz. Isso não vai ser bom para essa menina. Eu peço a você, minha filha, não vá nesse hospital. Olha, se livra de toda essa gente. Eles só trazem desgraça. Tchau, madrinha. Já vou. Beatriz, Beatriz, espera, espera. Espera, espera. Está bem, está bem. Eu entendo tudo, mas você vai sem comer, filha? O que é que tem? É que... Senta, senta, senta. Eu preparei aqueles pastéis de legumes que você adora. Madrinha, por que fez isso? Teve muito trabalho. Não, que trabalhando vai ficar com ciúme. Ciúmifico eu. Porque eu soube que... Bom, você foi ver o seu pai, o Dr. Beltran, e não me contou nada. Como foi? Estranho, madrinha. Muito estranho. Por quê? Bom, porque eu achava que ele não amava minha mãe, mas sim. Ele continua apaixonado por ela. Beatriz morde o pastel. É, ele sempre... Ele sempre adorou. Mas olha, você... Você mostrou para ele a foto que você encontrou da sua mãe com o salvaterra? O que ele disse? Porque você mostrou, não mostrou? O que ele disse sobre isso? Ele comentou alguma coisa? Pega a fotografia na bolsa. Sim, madrinha. Eu mostrei a foto. Lúcia encara no escritório. Eu não sei como vai fazer, Bruno. Mas preciso que você convença a Beatriz de se mudar para esse edifício. Que montem um escritório aqui. Vocês não podem continuar indo na fábrica de celulose porque lá as pessoas não estão sabendo da suposta conversão. E não pareceria estranho que o nosso escritório seja tão perto do seu? É para isso que pago você. Para que o estranho seja crível. E você também tem que convencê-la de que enquanto vocês fazem um estudo da conversão, tudo seja extremamente secreto. Você já deu a ela o talão para que ela se convença de que tem subsídios para o projeto? Ela não aceitou. Mas essa, querido Bruno, é mais uma das suas tarefas. Dar confiança. Fazer com que ela gaste dinheiro nesse talão. E por que ela e não eu? Porque não convém a você quando for descoberta a fraude. Eu abri uma conta no exterior com um nome falso. Onde sobe a atriz pode mexer. É uma armação para ela. Somente para ela. Entendeu? Bruno afirma balançando a cabeça. Na casa de Lúcia. Viu? Viu? Eu disse a você. Que o que a sua mãe teve com o Salva Terra... Olha, isso foi muito, muito, muito depois de ter você. E que bom que o seu pai, o doutor Beltran, confirmou tudo. Sim, madrinha. Ele a defendeu com unhas e dentes. Ele disse para mim que era tudo culpa dele. Porque ele abandonou a minha mãe quando eu era recém-nascida. E o senhor César Augusto somente preencheu esse vazio. Foi isso que ele disse? Beatriz. Foi, madrinha. Ele pareceu muito sincero. Ah, e como você se sente agora? Cansada, cansada. Eu não quero pensar em nada nesse momento. Triste, mas... Aliviada. Aliviada, porque afinal... Esses dois homens amaram a minha mãe. Muito ou pouco, cada um amou a sua maneira. É verdade, Beatriz. E se ela sofreu... Tanto por esses dois amores... Assim como eu estou sofrendo... E seguiu adiante por mim... Eu tenho que fazer a mesma coisa, madrinha. Essa é a minha Beatriz. Essa é a minha Beatriz. Meu Deus, parece mentira escutar você falando assim. Claro que sim. Essa Beatriz... Que nada e nem ninguém derruba. E se jogam ela no chão... Ela vem e fica de pé... E lança esse olhar bonito e profundo para o futuro. Isso mesmo, mamãe Lúcia. O sol nasceu outra vez. Eu prometo a você que vou me dedicar totalmente... A ter as águas mais limpas... O ar mais puro. Tudo, tudo. E vou estar lá. E vou estar lá aplaudindo... Super orgulhosa de você. A partir de agora... Eu prometo a você... Que não vou ter mais nada na minha cabeça... Nem no meu coração. Nada. A não ser a conversão da fábrica Salvaterra. O quê? Beatriz, está louca? Você vai aceitar a proposta do Marcelo Eganha? Mas, por favor... Você vai continuar enrolada com Salvaterra? Você acabou com a minha felicidade em cinco minutos. Mas, séria Lúcia encara a Beatriz. Eu não sei. Temos que comprar máquinas e equipamentos. Se for possível contratar algum especialista... Temos que tomar providências para que os melhores preços venham de uma empresa fantasma. E você tem que convencer a Beatriz de comprar essas empresas. E não com os vendedores de sempre. Mas quem vai ser o dono dessa... Dessa empresa fantasma? Esse é um assunto só meu, amigo Bruno. Não entendi. Você vai ver. Fica tranquilo. Eu abri uma conta no exterior... E esse dinheiro vai cair lá. E de lá vai sair a sua porcentagem. Ok. Para os olhos de todos... Nós nem tocaremos nesse dinheiro. Só a Beatriz. Exatamente. Se chegarem a descobrir a fraude... Tudo isso vai ser obra da ingênua Beatriz Beltrán. Pobre menina. Não é ela que você quer? É claro que eu quero. Foi por isso que a coloquei nesse problema. Mas como assim? Meu querido Bruno... Quando o escândalo da fraude explodir sobre a Beatriz... Eu vou estar lá para deixá-la livre. Então... Ela vai se dar conta de que sou o homem da vida dela. E vai voltar para mim. Marcelo abre grande sorriso. Na casa de Lúcia. Olha a Bia. Fala. Escuta bem. O quê? Deus proteja você do Marcelo e ganha. Não vai acontecer nada, Madrinha. Calma. Não vai acontecer nada. Ele é um sem-vergonha. Por favor. Você parece cega. Ele deve estar maquinando outra armação para fazer você cair. Eu não vou cair em nada, Madrinha. Eu o conheço perfeitamente. Além do mais, eu não vou trabalhar diretamente com ele. Mas com uma pessoa que está tão comprometida como eu... No movimento ambientalista. Então fica tranquila. Está tudo bem. Como você está segura? Olá. É. Com licença. O senhor Ramon que me deixou entrar direto. Como está? Entra. Bom dia. Como vai, senhora Luísa? Em pensamento. Ótima. Agora o Salva-Terra passeiam na minha casa. Era só o que me faltava. E o que atrás é que tão cedo, senhorita? Madrinha, a Hélia, ontem à noite, lembrou que nós íamos para a clínica. E por esse motivo ela veio me buscar. Você comeu, tomou café? Mamãe Lúcia fez um lanchinho maravilhoso. Ah, não, não. Obrigada. O cheiro está maravilhoso, mas eu acabei perdendo o apetite por causa do problema de ontem. Perdi a fone. Obrigada. É mesmo? E o Luiz Davi? Ele saiu cedinho para a sede do Planeta Verde, mas ele disse que assim que desocupar vai para a clínica. Calma que o seu namorado não vai deixar você sozinha nessa hora. Ele não vai deixar. É. Meu namorado. É. Não vai. Vamos? Vamos, vamos lá. Bia, só um momentinho. É sobre o lanche. Eu quero falar uma coisa. Beatriz se aproxima. Sabe que eu não concordo que você vá para esse hospital. Mas olha, que Deus a abençoe. Amém. Beija a bochecha de Lúcia e se abraçam. Não quer levar um pastelzinho? Hein? Tá. Não? 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 Lúcia as observa saírem. Em pensamento. Ai, Pai Celeste. Me ajuda, por favor. Protege a minha menina do salvaterra. São sangue dela, eu sei. Mas o sangue ruim. E o sangue ruim só traz desgraças. Ela olha para cima. No quarto do hospital, Vanessa abre os olhos. Ela vira a cabeça e vê João André sentado ao lado, adormecido. Retira a máscara de oxigênio. João André. Vanessa. Meu namorado lindo. Ele se levanta. Trocam olhares e ela sorri. Você ficou aqui a noite toda comigo? Claro. Como? Eu deixaria você? Tão lindo. Você sabe que é o único que eu tenho no mundo. Não. Não diga isso. Tenho seus irmãos agora. Nenhum deles passou a noite comigo. Passou? Bom. Lembra o que aconteceu? Sofreu um acidente de carro. Sim, sim. Eu estava... Eu estava dirigindo com muita velocidade. Quando eu tentei frear... Os freios não responderam e... O carro derrapou e caí pela ribanceira. Ai, o meu corpo está todo dolorido. A Lorena conseguiu tirar você antes que o carro explodisse. E o meu bebê? João André, o meu bebê está bem. Eles se encaram. No quarto da mansão, Lorena usa um colar cervical. Você não sabe o que eu escutei no rádio. Que a Quinterdeira não ia sobreviver. E muito menos o filho dela. Sabe alguma coisa? Não, nada. Mas se não fosse por mim, a Vanessa seria cinzas como o pai dela. É sério? Mas que loucura, hein? Você sabe que eu escutei que foi o Napoleão que se jogou lá para salvá-la? Ele teve a intenção. Mas quem salvou ela fui eu. Se não fosse por mim hoje, a Vanessa estaria... Eu não sei, queimada pelo incêndio do carro e... Sério? Nossa! Ou seja, ela está em dívida com você. E ela vai ter que pagar. Ai, que linda! Foi por isso que eu a salvei. A galinha dos ovos de ouro não podia morrer. Ai, muito linda mesmo. Eu vou dizer uma coisa. Em vez de eu chamar você de irmãzinha, eu vou começar a chamar você de filha da bruxa mais velha. Ai, cruzes! Ai, não, melinda. Por mais que seja, me deu pena de verdade da Vanessa. Porque, bom, ela está grávida. Mas por outro lado... Ai, me deu raiva porque a estúpida ficou bêbada. É, foi por causa dela que teve o acidente. E olha, eu estou aqui contando, mas eu nem sei como. Ah, sim. E eu quero dizer uma coisa. Eu acho que com toda essa loucura que está acontecendo aqui na mansão... As pessoas se esqueceram da sua gravidez. Da sua suposta gravidez, louquinha. É, sim, irmã. Você tem razão. Eu ainda tenho que resolver isso. Uhum. Olha, aqui entre nós, eu vou dar um conselho pra você. Porque você sabe que eu quero o seu melhor. Esquece isso. Esquece. Porque aqui nessa casa, ninguém acreditou nessa história de que o defunto engravidou você antes de atirar nele mesmo. Esquece isso. Esquece essa história. Ok? Ainda vai comer isso? Claro que eu vou comer, estúpida. No quarto do hospital. João André. João André, meu lindo, por que está com essa cara? João André, o nosso filho está bem? Ele senta-se na cama. Escuta. Tem que se acalmar. Nós estamos, estamos esperando. Nós estamos... Esperando? Esperando o quê, amor? Esperando o quê? João André, o bebê está aqui dentro. Fala pra mim, amor. Eles se encaram. João André. João André, me responde, por favor. O nosso filho está bem? Não. Vanessa, ele não está bem, mas está vivo. Escuta, ele está vivo. Você perdeu muito sangue e por isso eu disse a você que estamos esperando para ver o que acontece, mas... Mas ele está vivo. Ele está vivo. Então se acalma, viu? Por favor, respira e fica calma. Com licença, eu vim colher uma amostra da paciente. Uma amostra? Uma amostra daqui, meu amor. Uma amostra de quê? Uma amostra de sangue para saber se você tem alergia a algum tipo de medicamento. Uma amostra? Uma amostra de sangue? Sim, sim. Não, 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 não. Vanessa. Ele pega na mão dela, em pensamento. Podem descobrir que eu não sou a filha do velho Sopater. Não, 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 não. Por favor, meu amor. Não, olha, por favor. Tira ela daqui. Tira ela daqui. Vanessa, se acalma, por favor. Isso faz mal, assim. Não. Não, 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 não. No hospital. Oi, Beatriz. Oi. Oi, Elia. E na sua namorada? Não vai dar um beijinho, meu amor? Nem um beijinho. Papai Ganso, você veio correndo para cá, não foi? Resolveu tudo no Planeta Verde para fazer companhia para sua namorada. Você é responsável. Um namorado muito responsável. É verdade. Sim, sim, é que esse amor nos pegou de jeito, não é? No corredor, Rodrigo vê os três. Pensamento. A Beatriz Helena aqui com a Elia Salvaterra. Elas não podem me ver. Elia me conhece como pediatra dela e não como pai da Beatriz. Ele sai. Ah, me deem só um segundinho que eu acabei de ver uma pessoa conhecida. Eu já volto. Luiz, Davi e Elia se olham sorrindo. Na mansão, sentados à mesa. Ligaram da clínica. A senhorita Vanessa precisa de doadores de sangue. Esse acidente foi terrível. Não entendo como ela está viva. Será que podemos falar disso em outro momento? Estou comendo, por favor. Ah, sim, porque só de pensar em sangue, me revira o estômago. Silvestre, por favor, tira isso. Porque eu perdi a fome. Me desculpem, mas eu pensei que era importante para a família. Mas, então, o banco de sangue do hospital não tem doadores suficientes? Se a doação vier dos irmãos, é mais fácil que seja do mesmo tipo. Mesmo que sejam de mãos diferentes. Ah, bom, mas nem olhem para mim. Porque eu tenho horror a agulhas. Não me digam que a Vanessa tem o mesmo tipo sanguíneo do pai de vocês. Não. Seria coincidência demais que aquela farsantezinha... ...tivesse o mesmo tipo sanguíneo do César Augusto. Frederica encara a Hortência. No hospital. Eu não quero que tirem meu sangue, João. Vanessa, por favor, é um exame de rotina. É pelo bem do bebê. Eu tenho que fazer isso, por favor. Ele está bem. Senhorita, por favor, se acalme. Você está tendo uma hemorragia desde ontem. Nós devemos tomar precauções e não pode se alterar. Não, 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 João. André, eu estou falando sério. Eu não quero que tirem meu sangue, por favor. Eu não quero que tirem meu sangue. Eu não quero que tirem meu sangue. Guarda isso, guarda. Mas o que aconteceu aqui? Por que esses gritos? Eu não consigo controlar a paciente. Ela não deixa eu colher o sangue. Não, mas o senhor tem que sair. Me desculpa, mas vai ter que esperar lá fora. Sim, eu vou esperar lá fora. Não, 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 eu não quero que tirem meu sangue. Eu já falei. João André, por favor, eu não quero que tirem meu sangue. Ai, me larga! Ai! João André! Ai! Ai, me solta! No corredor. Papai! Papai, onde vai com essa pressa? Papai, está me evitando? Ah, não, 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 filha. Como, como, como eu estaria evitando você? Eu estava evitando as pessoas que estavam com você. Os Salva Terra. É. Eu sei que você vai entender. Eu prefiro ficar longe dessa família que me traz lembranças tão ruins. Eu avisei pra ele. Sim. Você me entende. Entendo. E o que faz aqui? Seu consultório não fica no prédio anexo? Aham. Me pediram que viesse aqui e olhasse um paciente. Que trouxeram ontem de emergência. Essa é outra razão pela qual eu estou com tanta pressa. Ah, entendo. Não vou mais tomar seu tempo. Talvez a gente se veja mais tarde. Beatriz, filha. Sobre aquela menina, Vanessa, lembra? Como ela está? Uma enfermeira. Disse que ela ainda não está fora de perigo. E o bebê? Não se sabe nada sobre o bebê. Beatriz, eu vou fazer uma pergunta a você. Se a gravidez dessa menina não... Não tivesse um final feliz... Você voltaria com o João André? Você havia me dito que essa era a razão de ter deixado ele. Bom, papai, eu estou rezando... Para que o bebê se salve. Eu já... Desisti do amor da minha vida. Meu amor. Ai, Deus. Ele abraça Beatriz e a beija na testa. Na mansão. Qual era o tipo sanguíneo do papai? A B é um tipo de sangue muito raro. Que só aceita a transfusão de A B ou tipo O. É verdade, Frederica. Eu lembro de uma vez que a sua filha teve que doar sangue para o César Augusto... Porque ele tinha operado a vesícula. É verdade. A Fernanda tinha o mesmo tipo sanguíneo do César Augusto. É isso mesmo. É. Eu já disse cem vezes que eu não quero que falem no nome dela. Que eu não quero mais que falem no nome da minha filha. Perdão, Frederica. Perdão. Pai. Cala a boca. Tá bom, mas qual o tipo sanguíneo da Vanessa? Porque nós mandamos ela fazer um exame de DNA. Com certeza disseram qual era o tipo sanguíneo dela. Não é verdade? Frederica se levanta. Deixa de ser ignorante, Branca. A única forma de descobrir a paternidade de um filho... É fazer o exame de DNA. E isso foi o que a Vanessa fez. Não tem nenhuma dúvida. Não existe dúvida. Não há dúvida que a Vanessa é a quinta-deira. Frederica afasta a cadeira e sai da sala de jantar. Branca também se levanta e sai. No hospital. É. Como ela pôde arriscar a vida dela assim? Começar a beber? Isso faz tanto mal para o bebezinho que ainda está em fase de formação. E depois ela foi dirigir. Por isso aconteceu o acidente. É. Ainda bem que a Lorena estava lá e tirou ela antes do carro explodir. Porque senão ela estaria morta. Ou as duas estariam. Obrigado. Você vai perdoar o que eu vou dizer, mas... A sua irmã não está muito boa da cabeça. É. Eu acho que essa história de ficar milionária da noite para o dia mexeu muito com ela. É. Beatriz. Já faz um tempinho que você passou lá no corredor. Você viu o João André? Não, não. Não. Tomara que eu possa evitar me encontrar com ele. Elia, você sabe que eu estou aqui por você. E por consideração ao bebê da Vanessa. Mas não por ele. Não tem espaço na vida dele para mim. Você sabe que ele passou a noite aqui na clínica, não sabe? Mas a maior preocupação dele é o filho que ela está esperando. Você sabe, não é? Elia. Beatriz. Elia, não se engane. Eles nunca deixaram de se ver. Nem quando estávamos namorando. Elas se encaram. Beatriz. Elia. Que bom ver vocês duas aqui. Pois é. Vanessa está estável. Não corre mais perigo. E seu filho? Dele não se sabe. Ainda temos, temos que esperar. Aqui, eu trouxe os sucos, meninas. Luiz Davi e o irmão se encaram. Luiz Davi. Eu não estou gostando nada do joguinho que você está fazendo com a hippie da Beatriz, Bruno. Presta atenção, hein? Mas minha vida, tudo que eu tenho é que distraí-la. Para que ela pense que eu sou um engenheiro e que eu vou ajudar com essa estupidez de despoluir o rio. Mas nada. Por favor, Bruno. Você não acha que aquela ecologista-enfermeira vai cair nessa história tão facilmente? Mas é que foi tudo muito bem calculado pelo Marcelo. Ah, sim. Então não me interessa nada desse assunto. Para mim, o que importa de verdade é você. E essa relação que você tem com aquela hippie. Mas Lorena, não existe mulher como você, meu amor. Na entrada da mansão, Rocio espia, Bruno e Lorena se beijarem. Olha só a Lorena beijando aquele cara. É aquele treinador do clube. Esse cara não me passa confiança. No hospital, Luiz Davi joga fora os sucos. Lamento muito pela sua mulher. Mas teria evitado toda essa dor se estivesse cuidando dela. E se não estivesse cuidando das mulheres que não querem nada com você. Olha só, Luiz Davi. Nesse momento, eu não permitirei que venha com essa atitude de irmão mais velho me dizendo o que eu tenho ou não tenho que fazer. Por favor. Ah, parem. Vocês não vão brigar aqui. Por que você não me acompanha um momento até a capela? Porque eu acho que eles precisam conversar. Vamos. Eles não têm nada para conversar sozinhos. E quem disse isso? Você? Chega, chega. Por favor, vamos. Você pode me atender, Luiz Davi? Por favor, vamos. Eles têm que conversar. Vem comigo. Por favor. Vem. Vem comigo. Luiz Davi. Vem. O casal se afasta. Pensativo. João André vira-se para Beatriz. Meu amor, você sabe que me alivia muito vê-la aqui me fazendo companhia. Me alegra um pouco, me dá esperança de... De nada. Você só tem que ter esperança de que tanto a Vanessa quanto o seu filho saiam dessa situação. E não me chame de amor. Perdão. Perdão. Me perdoa. Eu digo o que eu sinto. Quer que eu faça o quê? Eu digo o que eu sinto, Beatriz. Como você pode, João André? A Vanessa está lá dentro. Você passou a noite cuidando dela. E agora você vem me dizer essas coisas? Eu digo o que eu sinto. Eu sou sincero. O que quer que eu faça? É a minha realidade. Eu não estou orgulhoso disso, mas eu faço o que eu devo. Eu faço o que eu devo porque os meus sentimentos estão com você, Beatriz. Sim. Entenda isso. Eu me sinto responsável. Está bem. Entendi. Sim, eu me sinto responsável. Porque ela bebeu por raiva, por despeito. Porque eu não posso amá-la do jeito que ela quer que eu ame. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria. Mas aconteceu. E agora com ela aqui, eu sei que ele existe. Eu não. Eu não quero que ela perca o meu filho. Entenda isso. Ok, ok. Fica calmo, João André. Tudo isso vai acabar bem. Olha, peça a Deus com muita fé. Como eu disse ontem à noite. É só pedir com fé, ok? Beatriz, o que está fazendo aqui? O Bruno está esperando você para trabalhar. E você aqui perdendo tempo com esse imbecil? Marcelo e João André se encaram. Na entrada da mansão. Para de ciúme, minha boneca. Você vai ver que com esse trabalho nós vamos ganhar mais dinheiro do que você com a herança do velhinho. Então, eu vou falar para você que a Melinda e eu estamos atrás de uma pista que pode nos trazer muito dinheiro. Ah, é? E qual é a pista? Então, eu queria contar que esses dias a Vanessa soltou a língua na minha frente e da Melinda. Ah, é? E o que ela falou? Bom, ela negou tudo. Mas a Melinda e eu ouvimos ela dizer claramente que o DNA que a identificou como a filha do defunto Salva-Terra foi falsificado. Gostou? Interessante. No hospital. E aí, Beatriz? O que está esperando para ir? Você não pode deixar o Bruno esperando. Ah, e quem é você para falar assim nesse tom? Opa, um comentinho aí. Não se meta. Isso é entre ela e eu. Se engana, porque tudo o que tem a ver com a Beatriz me inclui. E ela não tem que prestar contas a você e nem ao Bruno Álvares. E você o conhece? Sim. Um imbecil que diz ser engenheiro, mas que dá aulas de tênis no clube. Estranho, não é? Em Vale Bonito, não tem muitas oportunidades para profissionais como ele e como eu. Qual é o problema? Eu ganho a vida como enfermeira ou recreadora? Qual é o problema das aulas de tênis? Isso não é problema. João André, a Vanessa piorou. O quê? O que aconteceu? A hemorragia piorou. Ela tem que fazer uma transfusão de sangue. No quarto da mansão, foco de mão ligando um laptop. Foco no pendrive roxo plugado. Isabel olha fixamente para a tela. Na porta, Melinda espia. Em pensamento. Hum, olha só, Isabel. Você vai ler o diário da defunta assim sozinha da Silva. Ai, menina, como é que você não compartilha uma fofoca tão boa, hein? Tão egoísta. Eu vou ficar aqui, Melinda gordinha, acomodada. Porque eu não posso perder o melhor segredo guardado dos salva-terros. Melinda continua espiando. No hospital. E a Deus, por favor. Como pode se oferecer de doadora para a amante do Montalvo? Ela não é minha amante. Por que ela não pode doar? Porque me parece estúpido que seja precisamente a Beatriz, a namorada enganada, que salve a vida da eterna amante do Montalvo. Nem namorada enganada, nem eterna amante, para de falar idiotices e de se meter. Além do mais, não pedi nada a Beatriz. Ela se ofereceu voluntariamente, o que eu agradeço muitíssimo. É, mas primeiro eu tenho que fazer um exame para saber se o meu sangue é compatível com o da Vanessa. Ela precisa de O negativo. Ah, eu sinto muito, mas eu sou a B. Ah, igual ao meu pai. Elia e João André olham para a Beatriz. Na mansão, Miguel, sem camisa, limpa a piscina. Com o cabelo solto e usando um roupão branco, Rocio se aproxima. Ela olha fixamente para Miguel. Em pensamento. Esse é o homem que eu preciso. Concentrado, ele permanece passando a rede na piscina. Miguel olha para Rocio e ela abaixa a cabeça abrindo o roupão. Em pensamento. Toda vez que a minha filha aparece com esse biquíni, eu tenho taquicardia. Rocio ajeita o biquíni e olha para Miguel. Ele desvia o olhar e volta a limpar a piscina. Ela se aproxima. Oi. Será que eu posso entrar na piscina ou ainda falta muito? Bom, sim. Falta um pouco. Eu coloquei cloro agora e... Eu realmente pensei que não tinha ninguém. Por isso eu estava trabalhando. Olha... Miguel, você nunca, nunca pensou em mudar de vida? Como assim? Rocio o observa. Você está me olhando como se fosse comprar um cavalo novo. Quer ver meus dentes? Ele sorriu. Você nem sequer imagina o que eu vou propor. Ah, ok. Então pode falar. Eu preciso de alguém como você. Como eu? Sim. É que eu preciso de um modelo para um novo clipe do meu disco e... Um modelo? Eu como modelo? Você tem certeza que eu posso trabalhar numa coisa assim? Porque... Eu não sei, minha feia. Bem, quero dizer, senhorita Rocio. Na verdade, você é como um diamante bruto. Momento, espera. Bruto eu não sou. Mas... Diz pra mim. Se eu for o seu modelo... Como vai pagar? Eles se encaram. No quarto, Isabel leu o documento na tela do laptop. Hoje vai ser lido o testamento. Melinda espia. Encontraram a quinta herdeira graças a mim. Graças a ela? Mas por quê? O que será que a Fernanda quis dizer com isso? Graças a ela? Melinda! Melinda! O que você está fazendo estando atrás da porta? Na área da piscina. É que agora eu não tenho como pagar você, Miguel. Ah, você quer que eu seja o seu modelo de graça? Não. Não, não, não. Olha, vem cá. Deixa eu explicar. Acontece que eu preciso vender os discos para recuperar o investimento. Entendeu? Como... Mas é que isso demora muito tempo. E eu gosto das coisas do momento. Eu gosto de trabalhar... E de receber. Entendeu? Então eu vou ter que procurar outro modelo. Não, 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 não. Outro cara, não. Tudo bem. Então quer ser meu modelo de graça? Quero beijar você. O quê? Desculpa, minha feia. Eu... Eu não sei o que tem de errado comigo ultimamente. Mas sinto vontade de beijá-la toda vez que a vejo. E estou disposto a apanhar. Miguel se inclina e ela o detém. Eu também não sei o que está acontecendo comigo. Mas... Eles se beijam. Miguel coloca a mão na nuca de Rocio enquanto se beijam. Me adorarás com mis loucuras. Ela o abraça. Mis santaduras. Mis soledad se irá a outra parte. Sei que algum dia... Sobem créditos. E sei que sabrás ler mis lábios Quando te hable desde este... Corazón extraño. Hoje não me importa mais. Não me importa o que falem, o que digam. Se ao final esta é minha vida. Ódíame. Ou quédeme. Sei que tu estás entre la gente. E que algum dia... Vou a verte. Me adorarás com mis loucuras. Sei que romperás mis santaduras. Mi soledad se irá a outra parte. Sei que algum dia... Vou a amarte. E sei que sabrás ler mis lábios. Quando te hable desde este... Corazón extraño. E sei que tu estás entre la gente. E que algum dia... Vou a verte. Me adorarás com mis loucuras. Sei que romperás mis santaduras. Mi soledad será a outra parte. Sei que algum dia... Vou a amarte. E sei que sabrás ler mis lábios.